Deixa eu dar um exemplo para ilustrar. Exemplo pessoal. O centro espírita que eu frequento, que eu tive contato em 2002, quando eu tive contato inicialmente, eu percebia o seguinte. E veja, não é nenhuma questão muito... Como é que eu posso dizer? Aprofundada em algo em cada equipe. É uma questão até simples, mas que já era motivo de incômodo da minha parte. Ou seja, eu encontrei o centro espírita como uma realidade, como uma forma de fazer as coisas, e aquilo eu tinha uma opinião diferente. Vou ilustrar, vou dizer o que é. O centro espírita tinha por hábito apagar a luz na hora da prece. Eu vi aquilo, eu dizia, bom, pelo que eu li, isso não precisa. E isso pode gerar uma certa confusão em quem frequenta, que achar que isso é uma espécie de ritual, etc. Beleza. Eu tive a oportunidade de me aproximar de diretoria. E em um dado momento, eu emiti minha opinião. Eu disse, olha, não seria interessante nós não apagarmos a luz durante a hora da prece na palestra? Qual foi a resposta que eu recebi? Não, não, a gente já faz assim há muito tempo. Vai continuar. Ali, eu poderia ter dito o quê? Pô, aqui não tem condições. Eu poderia ter dito, esse grupo não dá. O grupo pratica um ritual, apagar a luz. Quem já viu isso? Por quê? E eu poderia ter dito, bom, aqui eu não volto mais. Um grupo que não entendeu isso, como é que pode? Mas, eu me vali uma certa compreensão e disse, beleza. O tempo passou, o tempo passou mesmo. E um belo dia, eu peguei e fiz a mesma proposta. Eu realizei o mesmo comentário. É, a justificativa é essa. Ajuda na concentração. Aliás, era isso que me diziam. Não, a gente já faz há muito tempo, ajuda as pessoas a se concentrarem. Os espíritos aplicam os fluidos com mais facilidade. Há uma série de supostas justificativas para que se faça aquilo. Beleza. O tempo passou, eu fiz o mesmo comentário, o mesmo, no mesmo tom, nem mais contundente, nem menos, o mesmo tom. E as pessoas disseram, poxa, é mesmo. E reviram aquilo, mudaram de opinião. Não porque eu argumentei. Elas, por elas mesmas, a partir de outros contatos, de outros estudos, de vivências, de cada qual na sua trajetória, a partir daquela minha provocação, elas reagiram de outra forma. E, desde então, o grupo não apaga mais a luz na hora da prece. se eu tivesse me alvoroçado, não, porque o progresso e eu tenho que mudar, porque eu entendo e vocês estão errados. Percebe como é uma questão de postura? De tom? Então, voltando aqui à preocupação do nosso amigo. Querer mudar as coisas, às vezes, requer paciência, requer tolerância, compreensão, porque a gente também não pode se alvorar no indivíduo que é o dotado da luz. Eu estou aqui para iluminar a todos. Calma, as pessoas têm o seu tempo, as pessoas têm a sua trajetória e nós não somos portadores de luz coisa nenhuma. Nós estamos todos aprendendo uns com os outros. Isso requer tempo, requer paciência. Então, eu trago aqui esse meu exemplo para ilustrar que, às vezes, as mudanças que a gente quer promover, elas não acontecem do dia para a noite. Quando a gente trabalha de uma forma mais contundente, passando na cara dos outros, muitas vezes, isso é motivo de ruptura, como já presenciei. Centros espíritos fecharem a porta em razão de subgrupos que ficam martelando insistentemente, aí sim, criando desequilíbrio, criando divisão, criando desarmonia, provocando mesmo antipatia uns nos outros em razão de divergências. Aí não tem futuro. Aí você não está colaborando com nada. Você está prejudicando aquilo que existe de alguma forma quando você, em razão de uma opinião que você tem, você quer impô-la. Não, tem que ser assim porque assim é o certo. Calma. As coisas não são do jeito que a gente quer e só do jeito que a gente acha que é certo. O problema de um grupo é porque é um grupo. Aliás, muitos amigos me diziam, poxa, Rafael, você entende tantas coisas, por que você não faz com que esse grupo seja dessa forma? Eu dizia, ora, porque não é meu. O grupo não é meu. Eu cheguei que o grupo já existia. O grupo não é meu. O grupo não vai funcionar do jeito que eu quero. Não é porque eu tenho ideias baseadas em Allan Kardec, divergentes, de entendimento, que agora eu vou forçar a mão para que todo mundo faça as coisas do jeito que eu quero. Quem sou eu nessa história? Não, não. Mas você sabe o que é o certo? Sim, mas eu não vou forçar ninguém a fazer as coisas do meu jeito. Se eu quisesse que as coisas fossem do meu jeito, eu fundava um centro espírita, centro espírita do Rafael, centro espírita luz do Rafael. Pronto. Aí aqui só vai ser do jeito que eu quero. Como é um grupo, o grupo é formado por diversas pessoas, cada qual com a sua trajetória, cada qual com a sua experiência, cada qual com o seu ponto de vista, é preciso respeitar. E aí há muito tolerância em saber lidar com as diversas opiniões. Opiniões divergentes não só em relação a questão simples como essa de apagar ou não a luz. Há muitas outras coisas do ponto de vista doutrinário que ao longo do tempo você, em razão de uma tolerância, você baixa a sua bola para não querer impor as coisas só do seu jeito ou trazer apenas as pautas que você quer. Entendendo que o grupo espírita é um grupo composto por várias pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. se a ideia é impor, eu não acho um bom caminho. Impor. Não, tem que ser assim. A gente tem que falar sobre isso. Mas, espera aí, as pessoas querem falar sobre isso? Elas estão atentas? De repente, não. E não é porque elas sejam ignorantes, porque, às vezes, elas realmente não têm. Então, é, exato. Essa questão do grau de entendimento, veja, as pessoas têm trajetórias diferentes. Querer, o pior caminho é o da imposição. Ah, Rafael, muitas vezes eu escuto isso no Mesa. Você é radical com Allan Kardec. Sou, mas não imponho. Não quero convencer ninguém, nem quero dobrar as pessoas ao meu ponto de vista. Eu sou radical no entendimento que eu descubro e compartilho naquilo que eu entendo ser a fundamentação, mas não numa postura impositiva como quem diz tem que ser assim porque se não for assim não vai dar certo. Não, peraí. Quem são as pessoas? O que é que eu quero com elas? Por que elas estão ali? O centro espírita já existia. Quem sou eu para chegar e querer transformar a coisa todo do meu jeito? Não é assim. Eu, pelo menos, sempre tive essa postura um tanto quanto reservada para não querer violar a consciência de ninguém. A gente traz os temas, a gente propõe, a gente tem a oportunidade de falar. O problema é quando o grupo ele é fechado ou reacionário ao ponto de não dar nem a oportunidade de falar. Aí, sim. Aí é prejuízo total. Porque num grupo diferente eu seria impedido de falar a respeito do assunto da luz apagada na hora da prece. Percebe a diferença? Mas quando o grupo é formado por pessoas que se respeitam que mantêm uma relação de confiança que gostam umas das outras havendo espaço para omitir emitir opinião você dá a sua opinião você tenta argumentar mas sem querer impor sem querer que as pessoas enfim abram a cabeça para o que você está dizendo e aí você vai empurrar na cabeça delas. Ah, vamos falar a respeito desse tema porque esse tema é muito importante. Espera aí, é muito importante sim mas será que as pessoas já despertaram para isso? Eu achava um absurdo apagar a luz na hora da prece mas as pessoas levaram anos para perceber isso e elas não perceberam em razão da minha atuação elas perceberam em razão da sua própria trajetória agora eu estava lá para questionar quando eu questionei de novo elas mudaram elas ou melhor elas enxergaram de outra forma porque estava lá alguém que provocou a questão se não fosse eu a questionar de repente a luz ainda estivesse sendo apagada até hoje ou por muito tempo ainda até que alguma outra pessoa tivesse feito o mesmo questionamento então acho que a gente debandou aqui numa outra questão mais relativa à questão da convivência no centro espírita porque enfim a colocação do nosso amigo deu margem para isso eu achei interessante interessante